O que que é a fala mesmo? Burrice é um gay, Burrice! Poxa, tu virou gay do dia pra noite, foda! Burrice, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Tu é gay! Burrice, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! É a Soraya que perdeu o namorado com o gay! Burrice, uma música aqui pra ti! Tu é gay! Um gay, um gay, um gay, um laralá, um laralá! Mais uma vez então, tu é um gay que eu sei! Tu é gay que eu sei? Vai dar a bunda pro Jojo, vai! Achei o pau, o pau do Jojo, cadê o que tem, né? Tem que meter dentro do teu cu!